Sejam todos bem-vindos, Radar está entrando no ar aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. No Radar de hoje a gente fala sobre o trabalho voluntário, a ONG Doutorzinhos está com inscrições abertas para novos doutores palhaços. E no final de semana tem um evento que envolve arte e doação de agasalhos lá do Sarandi, aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco tu fica sabendo mais sobre essa ação. Ao vivo no Radar de hoje, está aqui para lançar seu novo trabalho, minha amiga Nani Medeiros. Quem tem medo de cativeiro, novo amor não quer arriscar, coração é feito arengueiro, faz bagunça onde passar. Faz igual o bom capoeira, cai na roda e paga pra ver, pula pra não levar rasteira, não se pode deixar render. Feito pernada o amor derruba nego, chega de ponteira e dá no peito. Tem quem levantar, ginga devagar, pisa a mão se olhar ligeiro, é que a cabeça acamará, o mundo gira. Novo amor precisa valentia, e se não ganhar, volta pra jogar, segue a linha do teu orixá. Quem tem medo de cativeiro, novo amor não quer arriscar, coração é feito arengueiro, faz bagunça onde passar. Faz igual o bom capoeira, cai na roda e paga pra ver, pula pra não levar rasteira, não se pode deixar render. Feito pernada o amor derruba nego, chega de ponteira e dá no peito. Tem quem levantar, xingar devagar, pisa a mão se olhar ligeiro, é que a cabeça acamará, o mundo gira. Novo amor precisa valentia, e se não ganhar, volta pra jogar, segue a linha do teu orixá. Tá, então, Nani Medeiros, num clima Baden-Paua, afro-sambas, né? Parabônias! É, acompanhada com o Matias Pinto, grande violonista, tudo bom, Matias? Ótimo, tudo ótimo, boa tarde. Nani, então, chegando com o seu trabalho solo, finalmente chegou o dia. Nani, que é uma das grandes intérpretes que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, com essa voz linda, veludada, maravilhosa que ela tem, né? Sempre trazendo essa brasilidade no vocal, né? E a gente vai poder conferir isso no primeiro trabalho agora, né, Nani? Exatamente. Essa canção que a gente fez agora, a Valentia, tem total essa referência do afro-samba, de Baden-Paua, de Clara Nunes, que é uma coisa que eu sempre gostei de ouvir e cantar. E é uma composição do Matias Pinto com o seu parceiraço, Alexandre Suzin. Que legal. E tá chegando o disco pela Loop Discos? A gente tá fazendo o EP. Um EP, o disco ainda não tá pronto. O disco ainda não tá pronto. Começamos com esses dois singles, Valentia e Amor Maguado, que a gente vai fazer daqui a pouco também, que é uma composição só do Matias e que tem algumas coisas um pouco diferentes do samba, né? Tem a coisa mais do eletrônico, do tecno, assim, que quem fez foi o Rafael Chaves, que é um cara que eu curto muito e ele veio agregar 100%. Eu acho que eu já ouvi falar do Rafael Chaves também. Parece que ele era da Groove, né? Parece que ele era da Groove também. Sim, o Rafael Chaves, esse produtor que ela tá falando, era baixista de uma banda que eu tocava. Eu e a Nani, inclusive, a gente já fez algumas participações musicais juntos, né, Nani? É verdade. Com a Império da Lã. Com a Império da Lã, algumas vezes, né? Algumas. Algumas vezes. Sempre nos divertindo bastante. A diversão vem antes de qualquer coisa, né? Depois vem a música. Não, bem capaz, pessoal. Primeiro vem a música, depois é a diversão. Mais composições do Matias nesse EP, como tu falou? Amor Maguado, Amor Maguado, essa outra canção. São duas faixas. A gente gravou também Madeleine, mas não disponibilizou no EP. Foi feito um loop session com essa canção, que é do Felipe Apolônio Fapo, o meu primeiro parceiro musical. A gente começou engateando um trabalho autoral em 2011, quando nos conhecemos, trabalhando na publicidade, quando eu gravei Me Faz Bem, aqui pra Panvel. E, enfim, foi o primeiro parceiro musical e a gente fez, então, a canção Madeleine no loop session. Ah, que legal. Então a gente vai conferir agora Amor Maguado, que também é a composição do Matias. Tá bom, então. Nani Medeiros aqui no Radar. O amor quando pede a razão, desconhece o encanto, vem desilusão e semeia o pranto. E o mundo parece ter fim Com o tempo a saudade se perde, só fica a lembrança Mas dentro do peito resta a esperança De um dia voltar à raiz O amor quase sempre ignora os caminhos errados E traz a dor A quem não é amado Se falta vem a tempestade e puja até chorado Eu não mereço um amor magoado O amor quando pede a razão, desconhece o encanto, vem desilusão e semeia o pranto. E o mundo parece ter fim Com o tempo a saudade se perde, só fica a lembrança Mas dentro do peito resta a esperança De um dia voltar à raiz O amor quase sempre ignora os caminhos errados E traz a dor A quem não é amado Se falta vem a tempestade e puja até chorado Eu não mereço um amor magoado Que coisa linda, hein, Nani? Parabéns, Matias. Parabéns. Muito linda mesmo. Daqui a pouco tem mais, tá? Nani Medeiros, fica aí. Daqui a pouco a Nani está de volta. Estou recebendo aqui a grande presença do Everton Silveira e também do Stefano HC Stefano HC Os meninos estão aqui para convidar o pessoal para a quinta Expo Agasalha Que acontece nesse final de semana, né, aqui em Porto Alegre E queria começar perguntando para vocês o que é a Expo Agasalha O que proporciona a Expo Agasalha Eu sei que tem uma base um pouco diferente de uma campanha da Agasalha Porque mistura a arte com a campanha da Agasalha Ou a arrecadação de utensílios para as pessoas que precisam, é isso, né? Isso aí, primeiramente, boa noite, pessoal A Expo Agasalha, né, ela surgiu da ideia da gente poder apoiar de alguma maneira, né O pessoal que necessita, assim, né, que precisa E ela, como a gente tem esse trabalho com arte e tal E conhece muita gente do meio, né De uma vez nós estávamos numa oficina, numa comunidade, assim Era bem inverno e via criançada, né, de chinelinho de dedo, assim E aí, pô, né, o que a gente podia fazer? Porque mesmo tendo essas campanhas aí A gente pensou, pô, a gente tem que fazer alguma coisa mais ação direta mesmo, né Que a gente pegue, movimente E usar isso que a gente tem da arte, dos contatos aí Para incentivar o pessoal a doar, né Então, a gente chama uma galera que trabalha com arte O pessoal faz uma tela, doa a tela para a exposição Fica aí exposta durante um período Daí a gente recebe os agasalhos e ganha um cupom, assim A pessoa que doa E depois essas telas são sorteadas no encerramento, né Junto a isso a gente envolve o pessoal que faz um som também E depois tem a parte que a gente vai para uma comunidade, onde a gente vai fazer as doações E a gente leva também o lance da pintura, dos shows Para fazer a parte artística também, cultural, né Sim, e desde quando existe o projeto Expo Agasalho? A Expo Agasalho, ela surgiu em 2011, né Então, ela já está na quinta edição, né E... Quais os artistas vão participar dessa edição? Tu diz pintando ou tocando? É, pintando Não, todos eles, todos os artistas É muita gente Vamos ver se a gente consegue falar todo mundo aqui Na parte musical, assim, tem no sábado, né Vai tocar LM com suco, Cauê da 12, Paquetá, Smoke Sheba, Ledo Silva e Clayton Pródigo A gente está vendo algumas imagens ali dos outros anos, né Não, não, aqui é... Essas são desse ano São desse ano, já são as... Ah, tem coisa do Celo ali, ó Do trampo Essa aí é do ano passado, no caso Lá na Ateliê Vazuzu O Celo participou em edições já passadas Já participou em várias edições Ah, que legal Galera... Da Pax Art lá Isso, isso, isso Meninos estão sempre engajados também nesses movimentos também Sim, o trampo também é um parceiro que está desde a primeira edição E vários... O convite, ele é meio que aberto, assim, né A galera, a gente contata o pessoal e fica ali pro pessoal que nos procura, assim Tem bastante gente nova Basicamente é a galera do... Na parte da arte, né A galera do grafite E também tem uma galera tatuadora, ilustrador Ah, que legal É... Designer Designers gráficos e tal E qual a programação no final de semana? Ah, tá Ok No final de semana, né O Everton falou no sábado lá na Conceito Arte No bairro Sarandí Legal Que vai ter, né O LM Consulco Cauê da 12 doses Paquetá Smoke Sheba Nedo Silva O Clayton Pródigo E no domingo a gente vai fazer ação no campo do Barcelona Lá no Sarandí também Sim Que a partir das 10 horas, né A gente vai estar com o planejamento de começar o mutirão de pintura E a partir das 16 os shows Daí, né Vai ter o DJ Zion Que vai assumir os toca-discos lá Consciência Oratória FQV MCs O Zone Primeiro Esquadrão Caixa Tape E o DJ Em caso de chuva No domingo não rola Daí a gente vai transferir pra uma outra data Por causa da pintura, né Ah, claro Vai ter uma grafitagem no campo lá do Barcelona Lá Começa às 10 da manhã Legal E informações pra quem Se caso chover Alguma alteração de datas local No Facebook, né Facebook.com A Expo Agasalha Isso, agasalha A com A no final, né Que a gente sempre força pra galera Sim E tem todas as informações do evento Das fotos das edições anteriores Das telas Como é que funciona Tudo direitinho Ah, que legal Cara, muito prazer Vamos conhecer vocês Prazer, obrigado Então o Everton Também é o Stefano Que tá aqui com essa Bela iniciativa Do Quinto Expo Agasalha Acessa lá o Facebook Fica sabendo de mais informações Mais algum toque? É isso aí Pra galera comparecer Chegar lá, né Curtir um som Curtir a exposição Levar uns agasalhos E conhecer o espaço Conhecer a galera É, levando os agasalhos Até a hora do sorteio, né Que vai ser entre os shows No sábado Tá, tu recebe o bilhetinho Ali, o número E tá concorrendo As artes que estão expostas lá, né Ah, legal Que esse é o diferencial Da Expo Agasalha, né A gente, os artistas Eles doam a arte E a galera Dô os agasalhos E concorre a essas artes Que estão expostas E só, não, toque A abertura, na verdade Ela aconteceu dia 27 E tá, a semana toda Tá as telas lá O pessoal no conceito Tá recebendo agasalho Também tem o ponto Outro ponto de coleta Que é o Ateliê Vazuzu Que fica na Cristóvão ali Sim Até sexta-feira também Eles estão recebendo agasalhos ali Tem os bilhetes lá Pra o pessoal ficar com o bilhetinho Então é só chegar no sábado Ou mesmo no sábado lá E tá concorrendo a arte Tá Gurias, obrigado Muito obrigado E quando tiver mais novidades Venham aqui Divulgar com a gente Na volta do intervalo A gente mostra um projeto Super bacana A ONG Doutorzinhos Que já tá com inscrições abertas Para os novos voluntários É daqui a pouquinho Aqui no Radar Já estamos de volta Aqui com o Radar E tem uma ONG Que leva um pouquinho De alegria Para o ambiente hospitalar É a ONG Doutorzinhos Que tu conhece agora Na reportagem da Fernanda Fel Um doutor diferente E acompanhado de um cachorro Ah, esse é o Silvio Meu cachorro É, da raça fila Da raça fila A fila do maeta E os principais instrumentos De trabalho São um violão E um nariz de palhaço E se alguém acha Que o hospital e palhaço Não combinam Vai mudar de ideia Só de olhar esses sorrisos E naqueles dias mais difíceis E que o cansaço Quase toma conta O riso Vem como terapia Dá um ânimo a mais Para as crianças Tira esse peso Que o lugar é legal Mas tem um peso Então esse tipo De atitude dos meninos Fica mais leve O clima Deixa as crianças Mais felizes É muito bom De ver eles rindo Nos faz ver O lado bom De tudo isso Que tem pessoas boas Que nos ajudam Que vem para descontrair Para fazer a gente Esquecer um pouquinho Da doença A ONG Doutorzinhos Leva doutores palhaços Até os hospitais Eles trabalham Como agentes terapêuticos E distribuem alegria A motivação A motivação na verdade É aquela coisa De provocar A gente quer provocar As pessoas No sentido De transformação Ou seja A gente quer transformar Um hospital Num lugar Num lugar De mais harmonia Humanizar o hospital Essa que é a nossa Proposta Eu diria assim Nós somos humanos Primeiro Humor depois Então precisa ter Muita sensibilidade Para fazer o trabalho Voluntário A primeira coisa Que a gente pede E depois Vem as outras características Mas antes De ser uma pessoa Engraçada Tem a sensibilidade Tem o comprometimento Responsabilidade E a gente cobra Isso dos voluntários A ONG Doutorzinhos Trabalha em vários hospitais Aqui de Porto Alegre E para levar cada vez Mais riso Mais alegria Para essas crianças Eles estão com as inscrições Abertas Para receberem mais voluntários Na página Tem o link Que vai para o formulário As inscrições São feitas somente Através do formulário Para a gente manter Um controle Então as inscrições Estão começando Estão começando agora E vão até dia 16 de julho Aí depois tem a frase De entrevistas E dinâmicas E depois aqueles Que passarem Passam a São selecionados Aí vão fazer o treinamento Que vai ser em agosto Sensibilidade É a palavra Que define os voluntários Da ONG Doutorzinhos Eles não são médicos E nem fazem visitas Para dar diagnóstico Ou curar pacientes A missão deles É cuidar Com doses gigantes De carinho E tratamento especial À base de alegria E sorriso Parabéns aos Doutorzinhos Pela iniciativa E a gente segue Com o nosso musical Aqui no Radar Com a Nani Medeiras Nossa valsa Vai tocar meu bem Logo que não sei dançar Se um compasso Me levar além Não tem mais como voltar Mas você sempre Me conduz e me conduz tão bem E percebeu que eu estava ok E me mostrou que é só deixar A canção Levar Nossa valsa vai tocar meu bem Logo que não sei dançar Se um compasso me levar além Não tem mais como voltar Mas você sempre me conduz tão bem E percebeu que eu estava ok E me mostrou que é só deixar A canção levar Sempre que te vejo rindo Eu fico pensando O que a sorte apronta Quando nós estamos prontos Pra rir E sem desespero Tudo em sua volta Abraça pra si O que você sempre quis Nossa valsa vai tocar meu bem Logo eu que não sei dançar Se um compasso me levar além Não tem mais como voltar Não tem mais como voltar Mas você sempre me conduz tão bem E percebeu que eu estava ok E me mostrou que é só deixar A canção levar Sempre que te vejo rindo Eu fico pensando O que a sorte apronta Quando nós estamos prontos Pra rir E sem desespero Tudo em sua volta Abraça pra si O que você sempre quis Que coisa linda hein Madeleine Madeleine de Felipe Apolônio O Fapo Legal, legal E Matias Como é que está sendo Quantas composições já Com Na Voz da Nani A gente está agora preparando Depois desse EP Mais algumas músicas Variando assim Os gêneros das músicas Tem uma valsa nova Vindo pela frente também Uma valsa Outra valsa Outro samba Essa aqui também é É uma valsa Então preparando um disco inteiro Mas começando com essas Essas músicas feitas assim Bem sob medida Ah que legal Que legal E Nani Me conta aqui um pouco Conta pra mim também Eu sei Mas conta pro resto do pessoal A experiência de tocar Com Fito Paz E de Jorge Drexler Na verdade Esse presente aconteceu No final de 2013 E o Jorge Drexler Eu cantei uma canção Que o Paulinho Mosca Traduziu dele Que foi Me Faz Bem Sim Que eu cantei pra Panvel Que foi o primeiro momento Assim que Acho que de repente Algumas pessoas Começaram a me conhecer E em 2013 Em 2013 surgiu a oportunidade De cantar com o Fito Paz Abrindo o show dele Aqui no Araújo Viana Foi uma coisa Totalmente de última hora Através de um convite De um querido amigo Meu produtor Cantando uma das clássicas dele Exatamente Cantando Ela Amor Depois do Ela Amor E foi um momento único Assim Aquele Araújo Viana lotadaço E cantando com ele Que é um querido E um mestre Do rock argentino Que legal Nani Então 2015 Esperamos o CD Esperamos o CD Por enquanto Temos já o EP Pra quem quiser ouvir Já tá disponível Nas plataformas online No iTunes No Google Play Spotify RDO E também Pra conhecer mais o trabalho Pode entrar no site da Lupe Que é www.lupediscos.com E também pode entrar no meu Facebook Procurar lá Facebook, Instagram Nani Medeiros Que me acha O Facebook bombado da Nani Eu brinco com a Nani Que é a Nani Musa Medeiros Nani Musa Medeiros Porque ela sempre bota Umas fotos de musa Assim Ela tá sempre muito bem Sempre de diva E sempre de musa Obrigada pelo convite É um prazer Tá aqui no Radar Que isso Prazer é todo nosso Valeu Obrigado E a gente se fala daqui a pouco O Radar vai ficando por aqui Né Mas antes de encerrar Eu quero mandar um abraço Pro nosso telespectador O Miguel Rodrigues da Silva Que mandou uma mensagem Aqui pra gente Na nossa página no Facebook Contando que adora o programa E que com certeza Vai se tornar um músico Olha só A gente tá influenciando Na vida das pessoas Eu até quero ler aqui A mensagem do Miguel O Miguel fala o seguinte Minha tia sempre me obrigava A assistir o Radar ao vivo O Radar ao vivo Mas com o tempo Mas com o tempo fui gostando Ele não gostava Ele diz aqui que ele não gostava Mas com o tempo Ele foi gostando Com o que o programa oferece E tudo mais Agora eu assisto Por vontade própria E tomei gosto Pela música E com certeza Me tornarei um músico Muito obrigado Por existir o Radar Muito obrigado A tu Miguel Por existir Por estar aí Dando a honra Da tua Da tua atenção Pra gente Aqui nesse programete De meu Deus De meu Deus